Olá, como vai? Espero que esteja bem. Vou gravar mostrando pra vocês o meu primeiro tratamento pós-progressiva ProLins da MyFeels, tá certo? É essa progressiva aqui, ó, que eu disse que ia aplicar novamente, mostrar pra vocês o efeito, se o meu cabelo ficou bom ou não. Mas, gente, eu ainda vou te falar a respeito de um vídeo que eu gravei aqui, de um cabelo super crespo com essa progressiva. Vou deixar linkado aqui, se você quiser acompanhar, pra você ver como ficou esse cabelo. Então, meu cabelo tá assim agora, deixa eu te mostrar, tá com três dias que eu lavei, tá bom? Apliquei no meu cabelo, só na raiz, na parte crescida, desbotou um pouco, se você olhar aqui, tá vendo? Tá lavado já esse cabelo, gente. E hoje eu vou, na primeira vez que eu lavei, eu fiz a acidificação e uma reconstrução. E hoje eu vou caprichar na etapa de hidratação, vou fazer mais etapas de hidratação, porque eu tô sentindo que meu cabelo está bastante seco, as pontas como está, tá vendo? As pontas que não recebeu o produto, está bastante seca, precisando realmente desse tratamento. Voltando aqui pra te mostrar, tentar mostrar o tanto que desbota o cabelo, tá vendo? Já tem vários fios brancos que já soltou aqui, mas em questão do alisamento, eu gostei bastante, mas eu vou lavar, hidratar e vim com o resultado dele final seco, pra você ver também o resultado dessa progressiva em meu cabelo. Agora que eu também troquei a prancha, lembra que eu falei pra vocês, quem me acompanha, que a prancha outra que eu tinha não estava mais funcionando, não estava dando certo, então eu comprei outra progressiva. Uma prancha muito boa que ajuda aí a fazer progressiva no cabelo. Olha só como é que tá aqui atrás, ó. Mas eu vou te mostrar com maiores detalhes depois. Eu vou fazer um pré-pull utilizando esse produtinho aqui da Scala, ó, que ele é já indicado pra cabelos secos e quimicamente tratado e é como o meu está. Então eu vou usar pra pré-pull essa máscara, vou separar um pouquinho aqui, ela é bem concentrada, tá vendo? Ela é durinha, tem umas máscaras que são mais moles da Scala, mas essa é bem concentrada, tá vendo? Eu vou usar um pouco porque eu vou usar glicerina, que diz que glicerina é muito bom pra cabelos secos. Já postei um vídeo dizendo que no meu cabelo não dá certo usar glicerina, mas eu vou tentar mais uma vez como pré-pull aqui nas pontas. Vou usar um tanto e vou usar uma colherzinha de glicerina bidestilada, essa aqui, ó, que compra na farmácia. Só uma tampinha pra usar como pré-pull e vou deixar 15 minutos de pré-pull no cabelo, vou lavar com shampoo hidratante e vou fazer a minha tapa de hidratação normal e vou mostrar o resultado pra você. Ficou assim, vou aplicar no cabelo hoje, tá muita zoada aqui, eu posso começar aqui depois, eu posso cortar o áudio e editar pra vocês melhor se começar, porque tá tendo obra aqui do lado de casa. Mas o pré-pull é coisa simples, vou aplicar aqui no cabelo todo, espalha muito bem o cabelo, esse produto da Scala pra fazer pré-pull, vou aplicar nas pontas todas e aguardar 15 minutinhos e vou lavar. Eu lavei o cabelo com esse shampoo, ó, eu tenho gostado bastante desse shampoo, um shampoo super hidratante, fica muito bom, meu cabelo com efeito não resseca meus fios. E agora eu vou hidratar, fazer a hidratação com essa máscara aqui, gente, ó, essa máscara de hidratação. Ela fica muito boa, já deixei falando sobre ela também, gosto demais o efeito hidratante que ela deixa em meu cabelo. E como você já sabe, sempre passa uma quantidade assim pra espalhar melhor nos meus fios. Não é no couro cabeludo que eu tô passando, gente, eu tô passando aqui, ó, primeiramente, pra soltar os fios que eu sempre lavo meu cabelo no tanque, pra frente, evito lavando meu cabelo com água quente, porque o cabelo já sofre vários danos aí quando a gente aplica a progressiva e evitar água quente é um dos fatores que vai ajudar aí pro cabelo não quebrar tanto, não danificar tanto. Então, eu lavo o cabelo pra frente e agora, só depois com o shampoo que eu venho com a máscara de hidratação, tá vendo, ó? O cabelo tá assim, mas não está embaraçado. Amo essas coisas, mais uma vez, sempre falo a respeito dela, tá vendo como é que tá o cabelo, mas não tá embaraçado. É só porque eu lavei pra frente, tá vendo? Eu faço assim, desembaraço primeiro e depois eu venho com a máscara fazendo o enluvamento. Desembaracei, agora eu uso também o pente fino e vou pegando mais um pouco, ó, aqui na mão e vou fazendo o enluvamento dos fios. Eu vi um dia desses aí em outra plataforma as pessoas detonando uma progressiva, dizendo que não presta, esticando o fio, gente, pegando o fio, puxando assim, quebrando e gravando, dizendo que é a progressiva que não presta, mas fiquei muito preocupada, por quê? Meu cabelo com progressiva eu não puxo assim, não estico, independente do tipo de progressiva, já testei várias e já deixei aqui pra você. Eu não fico esticando no meu cabelo, eu tenho o máximo de cuidado quando eu pentei o meu cabelo, porque eu sei sim que fica bem fragilizado as progressivas, esses processos químicos. O cabelo não aguenta a gente tá puxando, fazendo aquela flexão. Então, é por isso que muitas pessoas que eu vejo aqui também, que eu assisto aqui no YouTube, a recomendação é que tenha muito cuidado ao pentear os fios, ao fazer o enluvamento, pra tá evitando a quebra, né? Então, não sei o que dizer quando as pessoas fazem esse tipo de vídeo, até pulei pra poder não tá assistindo, porque não se sabe verdadeiramente o que que é, né? Porque o meu não aguenta, meu cabelo não aguenta tá puxando assim, não, realmente ele fica muito fragilizado e quebra muito mais com os alisamentos, todas as progressivas que eu usei até aqui, meu cabelo crespo, 4A, 4B, todas progressivas, nenhuma delas aguenta eu tá puxando meu fio, esticando, sem que ele quebre. Vou terminar o enluvamento aqui, vou botar a touca e vou aguardar 10 minutinhos, e vou mostrar como é que tá a raiz aqui, pra você, pra ver se alisou bem ou não. Pronto, já lavei, retirei o produto, já passei um leave-in, e agora eu vou mostrar como que tá o cabelo. Como você vê, a raiz se alisou, apliquei só na raiz, tá certo? Ó. Pronto, já a raiz se alisou, apliquei só na raiz. Então, eu considero que tive um bom alisamento com essa progressiva também. Eu gostei bastante dela, porque ela deixa um aspecto mais brilhoso no cabelo, mas eu vou secar aqui e vou mostrar pra você ele seco, pra você ver também seco. Eu vou secar com o secador, tá bom? No jato morno, porque eu não vou ter tempo de deixar secar o natural, mas eu vou secar no jato morno, e vou mostrar pra vocês a duração que fica no cabelo seco, mas eu gostei bastante. Em relação a essa e a Portier Unique, que era a progressiva que eu sempre falei com você que eu usei desde o início, depois que eu voltei do cabelo crespo, saí do cabelo crespo pra progressiva, a Portier Unique é uma progressiva muito boa pra meu tipo de cabelo. ela tem um efeito maior de alisamento que essa. Eu achei, do meu ponto de vista, que para o meu tipo de cabelo, a Portier, ela tem um efeito de alisamento melhor, alisa melhor o cabelo crespo, tipo o meu, um cabelo mais seco também, mais seco, mais grosso, mais difícil de receber alisamentos pra meu tipo de cabelo. A Portier continua sendo a minha melhor opção, porém, tem um vídeo aqui, ó, que eu apliquei a progressiva de um cabelo crespo, que é um cabelo 4B, 4C, porém, é um cabelo mais oleoso, mais fácil de receber os alisamentos. Eu achei que essa progressiva ficou melhor no tipo de cabelo dela, mas no tipo de cabelo meu, eu ainda prefiro a Portier. Pra alisamento, mas em questão de brilho, maciez do cabelo, essa daqui é melhor. Eu gostei melhor no meu cabelo, mas aí fica a seu critério. Você vai testar no seu, também vai ver aquela que fica melhor para o seu tipo de cabelo, né? Porque eu passei no meu cabelo e deu certo, que vai dar no seu também, porque os cabelos é algo, assim, muito específico. Então, você define aí o que é melhor para o seu cabelo, mas essa também é muito boa. Pronto. Eu sequei o cabelo no jato mono, como eu falei pra vocês, coloquei a touca, tem mais ou menos uma hora que eu precisei fazer outras coisas. Deixei aqui na touca que eu vou mostrar o resultado pra vocês. Aqui, agora, tá vendo aqui em cima como eu já deixo, ó? Um brilho incrível no cabelo. Ele tem essa questão de brilho, maciez do cabelo. Eu gostei mais do que a outra progressiva, como eu já havia falado pra vocês. Mas aqui, você consegue perceber o tanto que desbotou, desbotou bastante o cabelo, tá vendo? Tem, sem contar os fios brancos que já tinha. Mas em questão de alisamento, ela alisa também, muito bem, ó. Aqui, tá vendo? Aqui está sem prancha, gente. Não tem prancha aqui, não. Deixou bem lisinho mesmo, bem alinhado. Gostei bastante. Deixa eu mostrar aqui atrás também. Tá vendo? Deixa soltinho o cabelo. Aqui nas pontas que eu falei com vocês, meu cabelo está bem ressecado, mas isso é uma característica que eu vou carregar sempre. Meu cabelo, eu tenho essa dificuldade de ressecamento dos fios. Então, as pontas acabam aí ressecando e mostrando muito mais secas. E ainda não tem nenhum reparador de pontas, não. Nenhum olhinho finalizador, nem reparador de pontas. Eu vou passar agora esse aqui, ó. Gosto demais desse Danos Vorazes da Lola. Passar a quantidade assim. Ó. Tem um cheirinho muito agradável também. Tá vendo? Fica bem soltinho, não diminui o volume. Nem afina os cabelos. Então, tá, gente. É isso. O cabelo fica bem soltinho, ó. Tá vendo aqui atrás? Bem soltinho. Bem soltinho. Sem prancha dá pra sair também, mas eu não gosto. Aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Eu não gosto porque meu cabelo é muito espiritado as pontas. Então, eu sempre passo a prancha aqui nas pontas, ó. Pra dar uma... Só uma emborcada nas pontas. Mas aqui, ó. Não tem nenhuma necessidade de usar a prancha pelo menos aí no mês, mês e meio. Sem necessidade. Então, foi esse vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu. Valeu. Tchau, tchau. Fica com Deus.